Fala galera, aqui é o Atazendo pra vocês, mais um vídeo E ó, a Game Awards finalmente anunciou quem vai concorrer a melhor jogo do ano Quem vai concorrer a melhor jogo de tal categoria E nesse vídeo, pensei a achar legal de trazer pra vocês quem que vai participar E inclusive aproveitar e falar a minha opinião É, vale lembrar que essa vai ser a minha opinião bem particular Não necessariamente eu vou achar que vai ser aquele jogo, vai ser o melhor daquela categoria Não, é só tipo a minha opinião do que eu joguei, do que eu experienciei como jogador Eu acho que tem como a gente diferenciar o que você acha como melhor e o que você acha como melhor pra você Não sei se vocês têm a mesma opinião do que eu, só quanto a isso Mas então vamos lá, e também eu não joguei todos os jogos que estão aqui na lista Mas vamos seguir aqui pra ver quem tá concorrendo e dar o meu voto Primeira categoria então, já temos de logo de cara o Game of the Year E aqui tá concorrendo o Doom Eternal, o Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima Hades, Animal Crossing, New Horizons e o The Last of Us Part 2 Cara, eu tenho certeza absoluta que quem vai ganhar é o The Last of Us Part 2 E eu concordo com isso, porém como eu já tinha falado com vocês algumas vezes O jogo que mais me marcou foi o Final Fantasy VII Remake Então o meu voto vai pra ele Mas assim, eu tenho certeza absoluta, The Last of Us Part 2 vai ganhar e eu tô ok com isso Melhor direção de jogo A gente tem aqui o Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alyx e The Last of Us Part 2 Nesse quesito, a gente tá falando aqui ó Que é a visão criativa, espetacular e inovação na direção de jogo e no design Nesse caso, não tem como fugir, The Last of Us Part 2 Gostei bastante, Final Fantasy VII Remake No quesito de direção das cenas, de fotografia, muito bom Ghost of Tsushima acho que ficou um pouco a par Na questão desse sentido quando comparado com os dois Mas The Last of Us Part 2, mano, pra mim ficou um nível acima de todos esses Melhor narrativa Acho que quase pelos mesmos motivos The Last of Us Part 2 também ganha o meu voto E nós temos aqui também concorrendo quase os mesmos jogos Final Fantasy VII Remake de novo, Ghost of Tsushima, Hades E também aqui o 13th Sentinel Ages Rim Que é esse que eu tenho que admitir que eu não joguei Mas, mano, The Last of Us Part 2 O que mais me prendeu no jogo foi a narrativa Então, cara, não tem como eu deixar de votar no The Last of Us Part 2 Quando é questão desse quesito Melhor direção de arte Aí a gente vem também, de novo, ó Que significa com a direção técnica ou criativa No quesito artístico do design e da animação Nós temos Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima Comentei ali em cima porque eu acho que Ghost of Tsushima tá um pouco a par nesse quesito É... a questão das cenas era... não sei Ficava muito simples, eu diria, do Ghost of Tsushima Apesar de ter gostado muito O Hades de novo Ori, The Will of the Wisps O The Will of the Wisps E também o The Last of Us Part 2 Então, se bem que, cara Você tá percebendo que a trindade tá sempre aparecendo? É o Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII Remake E o The Last of Us Part 2 A Sony Make dominou com exclusivos aqui A Game Awards, né, cara Bom, no quesão de direção de arte O que é direção de arte? Envolve toda a questão de iluminação, né De criativo, do que aparece na cena Dos cortes que aparecem, essas coisas Nesse caso, eu vou votar de novo no Final Fantasy VII Remake Eu acho que a direção de arte do jogo foi muito boa Você vê que todas as cenas, a iluminação do jogo tá sensacional Claro, tem as cenas conversando com NPCs menos importantes Que são meio a par Mas no geral do jogo Cara, pra mim a direção de arte foi espetacular Eu não tenho quase que nada a reclamar desse jogo A única coisa que, na parte técnica que eu tenho que reclamar São aquelas texturas aparecendo ali De vez em quando, no meio da cena Na cena lá do capítulo 14 Mostrando aquela flor com textura baixa Que aquilo ali me incomodou Mas, tipo assim, fora isso Eu acho que em questão de ângulo de cena Cor, luz e tudo mais Pra mim, Final Fantasy VII Remake deu uma destacada Agora nós temos aqui uma parte que eu gosto muito Que é melhor música, né Melhor trilha sonora E a gente vê também que Como pode ser trilha original, né Ou trilha licenciada O que eu não gosto muito Quando inclui trilha licenciada Eu acho que, tipo assim Melhor, no caso do jogo Quando é uma trilha original Na minha opinião Ele ganha muito mais meu respeito Quando usa trilhas próprias Inclusive foi um motivo Que eu fiquei bem chateado Pelo Devil May Cry 5 Não ter ganhado A última Game of Thrones Que são da trilhas Porque foram todos trilhas do jogo E que casou muito bem Mas, vendo aqui agora Nós temos Do Eternal Final Fantasy VII Remake Hades O Ori E o The Last of Us Parte 2 de novo Dessa vez a trilha sonora Não entrou o Ghost of Tsushima Mano Eu vou ser muito hipócrita Se eu não votar No Final Fantasy VII Remake De novo Eu voto The Last of Us Ou Final Fantasy VII Remake Eu tô transitando assim Entre os dois Mas, mano A trilha sonora do Final Fantasy VII Remake Ah, porra Mas é remake A trilha já Já existe e tal Mas, mano A trilha tá tão modificada E ela tá tão encaixando Em todas as cenas Que elas tocam Porque esse é o quesito Não é só a música ser boa É você ver se a música Encaixou na cena De uma forma Que ela passou uma emoção Pra você, sabe De uma forma Que ela ficou bem encaixada No feeling Que a música Quis botar pra você, sabe Então, cara Eu acho que o Final Fantasy VII Remake Fez isso muito bem Ela pegou uma música Que tinha no jogo original E destrinchou em três versões Quatro versões Da mesma música Pra ela poder encaixar bem Então, pra mim, cara Final Fantasy VII Remake Em questão da trilha Eu acho, assim Vou ficar bem chateado Se ele não ganhar Porque é uma trilha sensacional Diria que talvez Uma das melhores Se não há melhor Da saga inteira Bom Aí temos aqui O quesito do audio design Qual que é a diferença Do audio design Pra trilha sonora O audio design É os barulhos Que a gente tem dentro do jogo É a gente passar Pelo chão de madeira Ver um som diferente De um chão de metal É a gente ver Se o barulho de um bicho Tá no fundo O barulho de alguma coisa Tá acontecendo, né Esse tipo de coisa E aqui nós temos Doom Eternal Half-Life Alyx Ghost of Tsushima Resident Evil 3 E The Last of Us Parte 2 Essa daqui Sinceramente Vai ser uma das mais difíceis Pra eu escolher Porque Tanto Resident Evil 3 Quanto The Last of Us Parte 2 Tem um audio design Muito Muito bom Novamente São experiências minhas Tá Isso aqui Eu tô mostrando Minhas experiências minhas Eu, por exemplo Não joguei Doom Eternal Nem Half-Life Alyx Então pode ser que pra você Seja melhor um desses dois Minhas experiências são Realmente com Ghost of Tsushima Resident Evil 3 E The Last of Us Parte 2 E nesse caso, cara Eu fico Bem Bem na dúvida Por mais que muita gente Tem rãs com Resident Evil 3 Por ele ser curto E mudar algumas coisas O audio design dele É muito bom Desde o 2, né O audio design do Resident Evil 2 Já era sensacional E ele manteve isso Com o 3 Mas o The Last of Us Parte 2 Também É bem interessante Notar que O quesito do Audio design Também inclui Todas essas coisas Que a gente viu Sobre O quanto que Um NPC vai reagir Que é uma coisa Que o The Last of Us Parte 2 Inclusive Quando fui fazer O review aqui do canal Eu citei como um bônus Muito legal Do jogo T Que se você mata Um inimigo Ele chama pelo nome Os inimigos Eles meio que reagem Junto com você Sabe Sobre o acontecimento Que você tá fazendo Então, mano Eu acho que Eu vou votar sim Por mais que tenha gostado Do Resident Evil 3 Bastante o audio design Meu voto vai pro The Last of Us Parte 2 Mais uma vez E agora vamos lá Numa parada que eu gosto muito Que é a melhor performance Cara É a melhor forma de Captura de movimento E também Voice acting Muitas das vezes Essas coisas são separadas Aliás, né? A gente vê que Muitas das vezes O voice acting é feito Por uma pessoa Mas a captura de movimento É por outra Hoje em dia Hoje em dia Essas coisas tem mudado Geralmente Hoje em dia É só o modelo É uma pessoa que faz E a captura Com a voz É feita simultaneamente Por uma outra pessoa E aqui a gente tem A Ashley Johnson Fazendo a Ellie Do The Last of Us Parte 2 A Laura Bailey Fazendo a Abby Do The Last of Us Parte 2 Eu não achava que ele ia estar Incluso na Game Awards Mas ele tá Eu tô na dúvida das duas Eu já te falei Eu transito de Final Fantasy 7 Make E The Last of Us Parte 2 Aqui pelos meus votos Que são os dois jogos Que eu mais gostei esse ano Molecado Não tem como Eu me desviar muito disso Se eu gostei E cara Tanto a Laura Bailey Quanto a Ashley Johnson Se você jogou The Last of Us em inglês Cara Você vai perceber Que a captura das duas É sensacional mesmo Tanto da voz Quanto da captura de movimentos Mas eu vou ter que dar O meu crédito pra Ashley Porque Cara Aquela cena com Vocês sabem quem Que ela tá no chão lá Meu Deus do céu Aquela cena ali A voz dela Rangendo Trincando Sabe E ela ali É tudo performance Então ela tava realmente No chão fazendo essas coisas A captura e tudo mais Eu vou dar meu voto pra ela Porque eu gostei demais Da performance dela Como ela E aqui a gente tem Games for Impact É um jogo que Provoca pensamentos E também tem uma mensagem Pro social Concorrendo a categoria Nós temos Sendo bem sincero Eu só conheço O Tell Me Why E eu não joguei Aliás Eu só conheço mesmo De nome Então Seria bem Nada a ver De eu votar Em uma das categorias Que eu não joguei Dizem aí nos comentários Qual que você votou Aliás Deixei todos que vocês votaram Na Game Awards Nos comentários Vai ser legal A gente vê o que a galera votou Best Ongoing Que é um jogo que Continua saindo com updates Com mais conteúdo E coisa e tal Nós temos Apex Legends Destiny 2 Call of Duty Warzone Fortnite E No Man's Sky Mais uma vez Eu conheço esses jogos E não jogo nenhum deles Então mais uma vez Eu vou me abster Diga aí nos comentários Qual que você votou Seguindo nós temos O melhor indie E aqui a gente tem Carrion Fall Guys Ultimate Knockout Hades Spelunk 2 E Spirit Fairy Cara eu acho que a gente já sabe O que vai ganhar É o Hades Porque ele é o único daqui Que tá concorrendo A melhor jogo do ano Não faria o menor sentido Ele perder Como melhor indie E Tá concorrendo A melhor jogo do ano Mas Eu não joguei o Hades Aliás Inclusive É um jogo que Me interessa jogar Porém ainda não joguei Eu vou votar no Fall Guys Que foi o jogo que eu joguei Então Meu voto vai pra ele Que eu me diverti bastante Então A gente já fez várias lives Aqui no canal Então vale a pena Meu voto nele Depois nós temos O melhor jogo Mobile E aqui eu estranhei muito Porque tá parecendo O Among Us O Among Us não é desse ano Vou até conferir Mas não é O Among Us foi lançado Em junho de 2018 Então Por que que ele tá aqui? É só porque ele Entrou em alta esse ano? Sei lá hein Achei esquisito hein Mas ele tá aqui Among Us Call of Duty Mobile Genshin Impact O Legends of Runeterra E o Pokémon Café Mix Já sabe né Genshin Genshin Ou O jogo com conteúdo Tamanho do Genshin Irmão Eu gosto muito do Among Us Mas porra A produção do Genshin Foi sensacional Fico assim O Among Us vale a pena Porque porra A galera Né pô Bem indie Desenvolveu bem Valeu bem o destaque deles E tal Mas poxa O Genshin Tá um nível de produção Triple A Em um jogo mobile Então Meu voto vai pra ele Eu acho que o Among Us O Among Us tinha pra celular Antes Tinha Em novembro de 2018 Então Nem desculpa Eu pensei Às vezes ele saiu pra celular Depois né Por isso ele tá aqui Mas não Novembro de 2018 Já tá aqui Melhor suporte de comunidade Isso aqui é aquela galera né Que tem aquela Aquela comunidade legal Tem aquele pack Que é bem Junto com a molecada Que tá aqui E nós temos Apex Legends Destiny 2 Fall Guys Ultimate Knockout Fortnite No Man's Sky E Valorant O único que eu sigo E que vi que é bem interessante Ele faz coisas bem legais É o do Fall Guys Então vou votar nele Porque o Fall Guys Ele realmente interage bastante Nas redes sociais Então a comunidade dele O suporte da comunidade dele É muito bom Eu voto vai pra ele Mais uma vez Melhor jogo de VR Ou AR Realidade aumentada Ou realidade virtual Nós temos Dreams Half-Life Alyx O Iron Man O Star Wars Squadron E o The Walking Dead Saints and Sinners Cara aqui Por mais que eu não tenha Eu não tenho VR De forma alguma Nem de PC Nem de PS4 Então não sou capaz De opinar né Já diria o meme Mas eu acho interessante Três jogos dessa lista Que é o Half-Life Alyx Que falam muito bom O Star Wars Squadron Que pelo trailer Parece que tá bem legal E o Iron Man Também parece que tá legalzinho Então tipo assim Tem jogos bacanas De realidade virtual Mas eu não vou votar Porque não joguei nenhum Deles né E aqui tem inovação Por acessibilidade O que é isso? Reconhecer o software Ou hardware Que bota adições Tecnologias e conteúdos Pra ajudar Os games a serem jogados Por uma maior audiência E aqui a gente tem O Assassin's Creed Valhalla Grounded Hyperroot The Last of Us Part 2 E Watch Dogs Legion O The Last of Us Part 2 Inclusive A gente tem relatos De pessoas com deficiência física Que zeraram o jogo Ele tem realmente Uma acessibilidade muito grande No quesito de você Poder customizar Várias coisas do jogo Pra fazer o game Do jeito que você Achar melhor Não só no quesito Fácil de dificuldade Mas também tem muita coisa Pras pessoas surdas Tem muita coisa Do áudio pra isso Então Cara Desse aqui Que eu vi O The Last of Us Part 2 Me surpreendeu nas opções Agora não sei Se o Grounded E o Hyperroot Tenha mais Porque eu não vi Né O Watch Dogs Legion E o Assassin's Creed Valhalla Eu vi Mas nada Me chamou muito a atenção Então Meu voto vai pro The Last of Us Part 2 Melhor jogo de ação Aqui nós temos Doom Eternal Hades Half-Life Alyx Nioh 2 E Streets of Rage 4 Desses jogos Incrivelmente Eu não joguei nenhum deles Então Pela primeira vez Eu acho que Eu não vou participar Na votação De melhor jogo de ação Comentem aí Qual foi o voto de vocês Acredito que muitos de vocês Vão votar No Nioh 2 Tô certo? Aí vem Melhor jogo de ação aventura Aí já é mais a minha praia Entendeu? Nós temos Assassin's Creed Valhalla Ghost of Tsushima Marvel Spider-Man Miles Morales Olha só Interessante ver ele aqui O Ori O Star Wars Jedi Fallen Order Que inclusive Não foi participar Do Game Awards Do ano passado E tá marcando presença Aqui no Game Awards Esse ano Ótimo jogo E o The Last of Us Parte 2 Mano Desse jogo Eu gosto de jogo De aventura Que é Combina combate Com Traverse Puzzle solving A gente vê Em qual quesito Isso tá batendo Certinho O The Last of Us Parte 2 Como eu te falei Ele e o Final Fantasy Mix São os dois jogos Que mais me surpreenderam Esse ano Por vários motivos Então O meu voto Ficaria mesmo Pro The Last of Us Parte 2 Mas é até interessante A gente pensar realmente Na parada de Traversal No quesito de O que é Um jogo de aventura Sabe? Eu achava Que o The Last of Us Parte 2 Combinaria mais Com um jogo de ação Na minha humilde opinião Entendeu? Porque no quesito De aventura Aventura mesmo O meu voto Vai pro Ghost of Tsushima Ele foi o jogo De aventura RPG Entre aspas Open World Né? Que mais me chamou Atenção Então por isso O meu voto Vai pro Ghost of Tsushima Apesar de eu achar Que o The Last of Us No geral Ter gostado mais Do The Last of Us Aliás Vale um salve Pra quem possui Assassin's Creed Valhalla Tô escrevendo O review dele Mas tô gostando demais É um ótimo jogo Inclusive Mas assim Entre o Ghost of Tsushima E o Valhalla Eu fico com o Ghost of Tsushima Eu só acho Que o The Last of Us Parte 2 Tá na categoria Errada aqui Melhor RPG Chegou a parte Que a galera Do canal Triga Olha só É até É até legal Ver o Genshin Aqui O Genshin Tá participando Como o melhor RPG Mano do céu Imagina se Genshin Ganha de Final Fantasy 7 Remake Na Game Awards Ia ser sensacional Mas temos aqui Final Fantasy 7 Remake Genshin Impact Persona 5 Royal O Persona 5 Royal Eu acho que não devia Estar aqui E o Persona 5 Royal É uma versão melhorada Do Persona 5 Hum Sei lá Acho que o Persona 5 Já passou É o Persona 5 Aqui E temos o Wasteland 3 E o Yakuza Like a Dragon Meu voto Molecada Inevitável Final Fantasy 7 Remake Não acho que o Persona 5 Devia estar aqui E eu ficaria muito impressionado Se o Genshin Impact Ganhasse do Final Fantasy 7 Remake Eu ia achar hilário Melhor jogo de luta Aqui nós temos Grand Blue Fantasy Mortal Kombat 11 Ultimate Street Fighter V Champion Edition Legal que Street Fighter V Também tá toda hora Aqui também aparecendo Pô Street Fighter V Já lançou há mil anos Não acho que esses Updates Deviam reconcorrer A jogo do ano Eu acho errado isso Tem o One Punch Man E também o Under Nights In Birth In Birth X Mano Dos que eu joguei aqui É o Street Fighter V E o Mortal Kombat 11 Porém Eu acho mais uma vez Sacanagem O jogo Voltar a participar Porque são versões De jogos Que já lançaram Eu não acho Que eles deviam estar Concorrendo nesse ano De novo Assim como foi O meu caso Do Persona 5 Mas O Mortal Kombat E o Street Fighter Foram os únicos Que eu joguei Mas eu não vou votar Porque eu tenho Os meus princípios De que eu acho Que o jogo Não devia estar aqui Então Eu vou pular Essa categoria Melhor jogo de família Aqui a gente tem Um jogo legais Aqui nessa categoria Tem um Animal Crossing New Horizons Vai ganhar Já sabemos Tá concorrendo a GOT Tá concorrendo a jogo do ano Não vai ganhar Melhor jogo de família Nós temos Crash Bandicoot 4 It's About Time Jogo sensacional Tô devendo review Pra vocês Desde sempre Fall Guys Ultimate Knockout Mario Kart Live Mario Kart Live Inclusive É um jogo Que você compra O bonequinho Do Mario Kart Interessante Ele tá concorrendo Há uma categoria aqui Temos o Minecraft Dungeon E o Paper Mario The Origami King É até interessante ver Porque o Paper Mario Sofreu algumas críticas Mas mesmo assim Ele conseguiu entrar No melhor jogo de família Aqui Mano Dos que eu joguei Eu ainda não joguei O Animal Crossing Eu acredito que Eu acredito que se eu jogasse Meu voto Eu ia pra ele Mas dos que eu joguei O Crash 4 Me divertiu Paca A gente fez a campanha Inteira dele aqui E foi sensacional Gostei demais É um jogo Que pra mim Bera a perfeição Da plataforma Então eu vou votar nele Mas ainda não joguei O Animal Crossing Eu tava emprestado com a Ana O save da Ana Ele ainda tá no Switch Tem que apagar a sua ilha Tá? Vou apagar Pra poder jogar E depois a gente tem aqui O melhor simulador E estratégia Nós temos Crusader Kings 3 Desperados 3 Gear Tactics Microsoft Flight Simulator Irmão Tá aqui no simulador É Bash sim É de simulador mesmo E XCOM Mano Não joguei nenhum desses Mais uma vez Vou deixar esse voto Pra vocês completarem Aí nos comentários Temos aqui Melhor jogo de corrida E esporte Nós temos aqui Dirt 5 Fórmula 1 FIFA NBA 2K21 E o Tony Hawk Pro Skater Meu voto vai pro Tony Hawk Tony Hawk foi sensacional Temos aqui também Lives que a gente jogou Do Tony Hawk Muito bom Melhor jogo Multiplayer Aqui nós temos aqui Uns jogos aqui Interessantes Nós temos Animal Crossing New Horizons Among Us Call of Duty Warzone Fall Guys Ultimate Knockout E Valorant Mano Do quesito multiplayer Eu acho que O Animal Crossing Não chega a ser Um jogo muito atrativo Pra multiplayer No meu caso O voto vai Sem sombra de dúvidas Apesar de eu achar Que ele não devia Estar aqui Pro Among Us Eu acho que Eu só vou votar Porque o Among Us É um Vou quebrar minha regra De tipo assim Não acho que ele Devia estar aqui E por isso não vou votar Porque o Among Us É uma equipe pequenininha Que fez Então eu vou dar Essa moral pra eles Com o meu voto Porque Mas assim Eu acho que ainda não Devia estar aqui Entendeu? Mas vamos lá Aqui nós temos O criador de conteúdo Do ano Eu tô aqui na lista Como vocês podem ver Tô ali Do lado ali Fora da tela Mas aqui a gente tem A Lana Pierce A JN O Nick Merckx Tim Teatman E Valkyrie Eu não conheço Nenhum deles Pra ser sincero Eu sei quem é a Lana Que acho que ela foi da IGN Se eu não tô enganado Mas de resto Eu não conheço ninguém Mas também Nunca vi nenhum vídeo dela Então Não vou votar Porque eu não conheço Mesmo Como é que é Os conteúdos dos caras E são todos americanos? Acho que é, né? Não tem muito Muito criador de conteúdo Que não é americano aqui? Comenta aí Algum deles não é americano? Se vocês conhecem Deixa aí nos comentários Seria interessante Se botasse uma parada mais global, né? Parecesse um BR ali Parecesse alguma outra região Que não seja só Estados Unidos E países que falam inglês Melhor debut game É um jogo que foi o primeiro jogo Criado por um estúdio independente E aqui nós temos Carrion, Mortal Shell O Raj O Roke E o Fasmophobia Desses jogos Eu só joguei o Mortal Shell Mesmo assim Eu não cheguei a zerar ele Eu fiz um conteúdo pro canal O vídeo ficou meio zoado Eu apaguei Fiquei com raiva Eu não terminei ele Mas dizem bastante bem Desse Fasmophobia Comenta aí nos comentários Qual voto que foi pra você Do primeiro jogo Da empresa, né? Depois nós temos O melhor atleta de esportes Eu não manjo nada de esportes Mas bem Vocês estão vendo aqui Os candidatos Então tem aí E já tem várias categorias de esportes Né, cara? É aquela coisa Vocês se importam com categoria de esportes? A gente tem aqui, ó Melhor coach de esportes Melhor evento de esportes Melhor jogo de esportes Aí tudo bem Aí tudo bem Aí nós temos O Call of Duty Modern Warfare Counter Strike De novo O Fortnite League of Legends E Valorant Os mesmos jogos De todos os tempos Eles estão aqui De novo Fazendo a concorrência Eu não sei o Valorant O Valorant é novo, né? Melhor host de esportes Melhor equipe de esportes Então a gente tem Várias coisas de esportes Eu achei interessante Eles botarem por último Aqui embaixo No ano passado Isso aqui estava lá em cima Estava tipo Em cima de RPG Eu acho que a galera Deve ter reclamado E deixou isso aqui Lá pra baixo, né? Enfim Eu não vejo esportes Não acompanho Então não sei nem opinar Nada sobre isso Então vou deixar aí Pra vocês também Nos comentários Mas galera Esses foram os nominees Do Game Awards E foram os meus votos Que eu contribuí aqui É válido lembrar Que o seu voto Ele contribui um pezinho, né? O público geral Podendo votar Contribui um peso Mas o maior peso Vai ser realmente Da crítica Pra ser mais específico 10% do total de votos Vai ser do público Então O 90% do peso É da crítica Então tipo assim Se a crítica decidir Que é um jogo Fortemente Decidir tipo 60% Já é garantido Que não vai O voto público afetar Então basicamente É um desempate Se tiver 40-40 Na porcentagem O desempate Vem do voto do público No geral é isso galera Se você curtiu Não esquece de mandar Aquele crítico aí no like Se inscreve no canal Segue a gente Nas nossas redes sociais E comenta aí Os seus votos Em cada categoria Da The Game Awards Vão encher os comentários Com seus votos Pra gente ter uma média De como é que tá A molecada E puxa também os votos Da molecada Que tem um voto Parecido com o seu Pra dar uma subida Beleza? Novamente Essa é a minha opinião Bem particular Deixa aí nos comentários Isso tudo que você botou E se quiser dar uma ajuda Dá uma olhada No link do PicPay Que tá na descrição Nas assinaturas Você vai ganhar Algumas recompensas E vai estar ajudando O canal A ficar independente A gente tá também Com uma vaquinha Com um RTX 3080 E também com uma rifa Fazendo Cyberpunk 2077 Fiquem ligados aí também Que a gente vai ter Novas rifas aqui no canal Em breve Mais provavelmente Amanhã Então tem jogos Muito bons aí Vindo nas rifas Beleza? O link de tudo Tá aí na descrição Fica dizendo pra vocês Mais um vídeo Valeu, um abraço E até mais